Podem abrir Êxodo 2? Eu queria trazer alguns aspectos pra vocês da vida de Miriam e da sua trajetória, da sua vida, daquilo que é contado nas escrituras. E a primeira menção que nós temos é em Êxodo 2. Então vamos ler Êxodo 2, 3. Pode ser a partir do 1. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por três meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, a imagem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa. A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê. Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de faraó, que o adotou como seu próprio filho. E a princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água. Eu queria ressaltar alguns aspectos que eu observei na vida de Miriam. Confesso que durante a semana toda eu estava orando e eu estava pensando, Senhor, como vou falar dessa pessoa? Como vou falar de Miriam? Porque nas escrituras são textos específicos, poucos textos. Se eu me recordo, são basicamente uns três ou quatro textos que falam, centrando na vida de Miriam. E eu passei a semana inteira orando, porque eu não queria inventar algo a respeito do contexto da vida de Miriam. Não queria conjecturar, mas queria trazer dentro desse contexto bíblico. Dentro do papel dela que ela desempenhou dentro das escrituras. Êxodo 2, para mim, observando esse texto, o primeiro papel desempenhado por Miriam foi que ela foi uma guardiã. Foi uma guardiã daquilo que Deus estava edificando naquele tempo. Ela guardou, ela protegeu e, de alguma forma, ela também encaminhou o propósito de Moisés. Mas esse propósito, irmãos, não era específico de Moisés. Aquilo que Deus estava construindo na história, e tem construído na história até hoje, nos nossos dias, é a respeito dele. É a respeito do seu plano secreto e superior a qualquer um dos nossos planos e propósitos. Nós sabemos, e acredito que você já esteja cansado de ouvir que você tem um propósito, que você tem uma identidade no Senhor, que Ele te chamou para desempenhar algo no corpo de Cristo. Você tem um chamamento. Nós sabemos disso. Todos nós fomos designados a um propósito específico, só que o Senhor, antes de todas as coisas, Ele escreveu e tem revelado em toda a história um plano secreto, que para nós não é mais secreto. Foi revelado por meio de Cristo. Mas o seu plano eterno tem sido desenrolado em toda a história. E Moisés fazia parte disso. E nós sabemos que, em vários contextos da história, daquilo que Deus está fazendo, Satanás, se levanta contra aquilo que Deus deseja realizar entre nós, entre os homens. aquilo que o Senhor deseja estabelecer. Ou declarar aquilo que Ele vem construindo. Porque Deus não acorda, irmãos. Sei lá, Deus acordou hoje e disse, vou fazer tal coisa. Deus não decidiu que, num dia aleatório, Ele construiria, Ele criaria o sol, criaria a lua. Ah, hoje eu acordei, vou resolver criar os animais. Não! Deus planejou cada aspecto de sua história, daquilo que Ele vem desejando revelar aos homens, estabelecer sobre a terra. Amém? E Miriam, de certa forma, ela desempenhou esse papel como guardiã daquilo que Deus desejava desenvolver e trazer à tona por meio da vida de Moisés. O que eu quero dizer para vocês? Eu e você, homem e mulher, temos um papel dentro da história, daquilo que Deus está desenvolvendo, daquilo que Deus está fazendo. Eu e você temos o privilégio, a bênção, a bondade de Deus, de fazer parte daquilo que Deus está edificando. Não apenas nos nossos dias, no passado, no hoje, e no futuro. Nós temos esse privilégio, é uma honra para mim e para você, fazer parte daquilo que Deus está edificando, irmãos. Eu quero, essa manhã eu também quero encorajá-los, abrir o entendimento de vocês, a respeito do plano de Deus. Eu e você não fomos criados meramente para acordar todos os dias, trabalhar, seguir a nossa rotina padrão de todos os dias, simplesmente coexistindo, sobrevivendo. É por isso que as Escrituras são cheias de palavras de encorajamento, que quando nós lemos, elas vibram no nosso interior, elas ativam o nosso coração. Para quê? Para que eu e você sejamos despertados. Despertados a fazer parte daquilo que Deus está edificando. Eu e você não somos um acaso. Eu e você não simplesmente... Nosso pai e nossa mãe pensaram em nós. Na verdade, na verdade, muitos de nós não foram pensados pelos nossos pais. É por isso que Salmo 139 declara que antes, desde a fundação do mundo, antes da substância informe, antes de nosso pai e nossa mãe pensar em nós, o Senhor já havia pensado. Então, receba essa palavra e seja encorajado, porque Deus não trabalha com acasos. Deus planeja, Deus pensa. E onde eu e você entramos nesse contexto? Quando nós somos despertados, irmãos, como Miriam foi, a fazer parte daquilo que Deus está construindo, nós devemos nos sentir honrados. Se você está nessa manhã aqui, podendo ouvir a palavra do Senhor, receber uma porção daquilo que Deus tem para nós, nesse dia, você foi honrado com o prazer de conhecer a Deus e conhecer o seu plano perfeito. E nem que seja uma partícula, pense agora numa linha do tempo. Mesmo que seja um grão em toda a dimensão dessa construção do que Deus está construindo, você é parte. Não rejeite aquilo que Deus tem dado a você. Como eu falei, é sobre o Senhor. É sobre Ele. É tudo sobre Ele. É tudo sobre o que Deus deseja realizar. É tudo que Deus deseja revelar a você. E é o mundo sobre a grandeza do seu propósito, através de Jesus. Porém, entretanto, Ele nos deu a alegria de fazer parte disso, irmãos. Você entende a dimensão disso? Nós somos lá, o grãozinho de areia, uma pontinha de estrela, que Deus falou para Abraão. Onde muitos filhos. Aqui estamos reunidos em muitos. Mas nós somos uma porção de muitos filhos. Que o Senhor disse que Deus, que Ele daria a Abraão. Então, em todo esse contexto da história, nós temos o privilégio de edificar parte daquilo que Deus está construindo. Seja no seu lar, mãe. Discipulando os seus filhos. Ensinando-lhe as Escrituras. Ensinando-lhe a conhecer a Deus. Seja você, homem, no seu lar. Sendo um bom esposo, honrando a sua mulher. Honrando a sua esposa. Cuidando dos seus filhos. Seja lá, mulher, no mercado de trabalho, aonde você está inserida. gerando um testemunho do caráter de Jesus. Gerando um testemunho de quem Jesus é. Não menospreze a pequena porção que Deus deu para você. Porque Deus deu uma porção para mim e para você. Para fazermos parte do que Ele está edificando desde os tempos passados até as eras futuras. Muitas vezes eu penso, eu tenho três filhos. Tenho o Isaac de cinco, a Isabel de três e o David de sete meses. E olhando para eles, podendo discipulá-los, podendo construir neles um caráter do Senhor, ensinando-lhes todos os dias. eu olho para eles e eu contemplo, eu posso contemplar o futuro. Eu posso me sentir avó. Nesses tempos, eu fui ministrada nisso. Desejei ser avó para ver aquilo que os meus filhos e os meus netos estariam edificando. Você vê a satisfação e a alegria que nós temos. mas eu estou falando de coisas corriqueiras, irmãos. Eu estou falando de coisas pequenas. Eu não estou dizendo de forma alguma menosprezo isso. Não estou dizendo que você vai ser um grande missionário conhecido, você vai ser um Billy Graham, um John Piper dos nossos dias, um Luiz Hermínio. Não estou falando disso, irmãos. porque muitos de nós não vamos ser como eles. Mas a porção que você recebeu, você tem um papel a desempenhar. E quando eu olho para eles, eu contemplo a grandeza do propósito de Deus. Eu contemplo a beleza da remissão da cruz sobre a minha vida. o efeito da graça maravilhosa todos os dias a cada nascer do sol sobre mim e sobre você. Contemple, irmão. Se você está triste, se você tem andado depressivo, infelizmente é a realidade de muitos nesses dias. Ansiedade, medo. Se você tem andado nesses lugares, frustração, vergonha, exercite amanhã quando você levantar, olhe para o céu, veja o brilho do sol sobre os seus rostos, seja iluminado pela glória de Deus, pelo resplandecer do rosto de Deus sobre você e saiba mais uma manhã você foi contemplado com a beleza da vida, mais uma manhã você foi contemplado com a graça que se renova a cada manhã com as misericórdias que se fizeram novas sobre mim e sobre você mais uma vez e isso é motivo suficiente irmão para mim e para você agradecermos e honrarmos a Deus e celebrarmos e o nosso coração se encher de satisfação porque fomos alcançados pela obra redentora de Cristo e fomos inseridos não simplesmente vou retirar essa palavra porque ser salvo é grande coisa irmã quantos homens e mulheres anseiam viver a salvação mas eu e você fomos salvos e o nosso entendimento os olhos os nossos olhos espirituais foram abertos e nós podemos contemplar a grandeza do plano de Deus sermos ativados nesse plano amém então Miriam de forma intrépida rapidamente ela busca uma solução para livrar o irmão dela daquela situação e olha só como ela é astuta ela é inteligente ela não estava com a mãe dela do lado dela para dizer faz isso 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 não ela foi inspirada naquela situação aguardar Moisés e você sabe bem a história de Moisés e tudo que o Senhor fez por meio dele e a ironia né o menino que seria morto como tantos outros foi livre foi guardado foi preservado e voltou de volta ao seio de sua mãe aonde antes ele estava ameaçado ele não poderia estar mas astúcia a inteligência de Miriam conduziu isso de novo ela desempenhou um papel importante outro aspecto está lá em êxodo 15 êxodo 15 20 então a profetisa Miriam irmã de Arão pegou um tamborim e todas as mulheres seguiram tocando tamborins e dançando e Miriam entoava em esta canção cantem ao Senhor pois ele triunfou gloriosamente lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro quando tiver na hora de acabar me avisa eu falo e eu esqueço eu vou de uma forma bem sistemática bem irmãos ponto a ponto que eu que eu observei afinal isso também é uma aula né pastora eu não fiz um slide igual a pastora né não estou nesse nível ainda mas é eu vou de forma sistemática abordando com vocês aspectos sobre a história de dela e eu não estou falando aqui irmãos apenas para as mulheres amém porque o plano de Deus aquilo que Deus está fazendo e deseja edificar por meio da sua igreja um outro ponto irmãos nós não edificamos aquilo que Deus está construindo sozinhos há um coletivo a uma igreja e é por meio dessa igreja que Deus se movimenta Deus não tem compromisso com a Edna simplesmente Deus não tem compromisso com Rômulo com a Tess com a pastora Vanessa Deus tem compromisso com a sua igreja e ele instituiu essa é a palavra ele instituiu sua igreja como um movimento na terra não há nenhuma outra forma de Cristo se movimentar sobre a terra se não por meio da igreja irmãos não estou tirando isso da minha cabeça não se você lê as escrituras você vai entender que Cristo instituiu sua igreja e deseja revelar a sua glória a glória de Deus e o plano de Deus por meio dela então outro aspecto que eu observei foi que e as escrituras a colocam dessa forma Miriam era uma profetisa mas não a profetisa do manto sabe do reteté eis que te digo ela era uma mulher que ela era dentro dentro o povo ela era uma mulher que ela tinha autoridade ela era uma líder dentro da sua comunidade dentro do povo de Israel e aqui ela desempenhou nesse texto específico ela desempenhou um papel de profetizar o que que ela profetizou Edna os feitos do Senhor a glória do Senhor ela declarou a grandeza de quem Deus era e conduziu outras mulheres a este lugar ela liderou várias mulheres juntamente com ela a declarar os seus feitos os feitos do Senhor cantem ao Senhor pois ele triunfou gloriosamente lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro lançou no mar os seus inimigos destruiu os seus inimigos desfez os laços do inimigo do seu inimigo lembra que eu falei que em vários contextos da história o nosso inimigo ele se levanta tentando combater aquilo que Deus deseja edificar ele deseja atrapalhar o plano de Deus já está escrito irmãos e na eternidade já foi realizado lembra que eu falei que nós podemos fazer parte disso Deus nos convida por meio da salvação a edificar a trabalhar para a edificação de um povo para ele preparado para o seu retorno mas quantos de nós abrimos mãos disso quantos de nós estamos aquém aleatórios a respeito do que Deus está fazendo vivendo para os nossos próprios interesses pelos próprios anseios do nosso coração quantos de nós nos pegamos distraídos a respeito do que Deus está edificando e do que Deus está fazendo lembra que nós fomos agraciados com a honra de fazer parte daquilo que ele está instituindo daquilo que ele está construindo mas deixa eu dizer para você se você não quiser para ele talvez está tudo bem agora eu e você abrimos mão de algo poderoso para nós olha só que incrível eu sempre de forma alegórica eu vou colocar agora eu sempre penso dessa forma de que Deus nos deu essa satisfação e essa alegria Deus deu amém e ao Romulo a nossa casa é uma casa sacerdotal a minha casa ela trabalha para a edificação da igreja então tudo que eu faço está dedicado à vida e à igreja à vida da igreja e aquilo que Deus está fazendo nós fomos chamados para isso mas se eu abrir mão disso Deus não para sua história irmão Deus não vai parar de construir e de edificar sua igreja se eu e você decidirmos que não queremos fazer parte disso entende a grandeza do plano de Deus a grandeza do Senhor é superior a minha e a sua atitude a minha e a sua escolha Deus está escrevendo o que Ele deseja escrever Ele tem revelado por meio dos seus homens a sua vontade o caráter de Cristo e Ele não para em homens o que Ele deseja fazer Ele faz aquilo aquilo que Ele deseja fazer Ele faz Ele declara as próprias escrituras falam que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos Salmo 119 entende se eu e você como Miriam não declararmos a grandeza e o poder de Deus e dos seus feitos e do que Ele tem feito em toda a história e os seus grandes e poderosos feitos lá na escola adolescentes lá no trabalho homens e mulheres na sua casa se você não discipular os seus filhos Deus vai levantar Deus sempre faz mas você pode treinar os seus filhos a amar a Deus e ter a satisfação e alegria de ver a continuidade da sua casa declarando e proclamando os feitos do Senhor e nos diz que nós vivemos ter adolescentes que amam a Jesus ter adolescentes que querem a presença do Senhor porque quando a gente pensa em adolescente agora vou puxar a sardinha pro meu lado o que a gente pensa ah adolescente dá trabalho ah adolescente só incomoda ah adolescente rebelde é o pânico do pai ele venceu os dois anos ele pensa agora doze anos agora onze anos é um pouquinho precoce dez anos venci o tal do turbo two com dois anos agora eu preciso vencer a adolescência as mães de dois anos estão me entendendo quem tem mãe com filho nessa faixa etária às vezes até um pouquinho mais está me entendendo não irmãos se nós ensinarmos se nós encucarmos nos nossos filhos as escrituras a palavra do senhor o nosso fruto será recompensador o nosso fruto será alegria mas nós só colhemos aquilo que plantamos então o que eu e você temos plantado pais de adolescentes pais das crianças o que você tem semeado no coração dos seus filhos você é homem e mulher o que você tem semeado na vida da sua esposa o que você tem semeado na vida do seu esposo porque aquilo que nós semeamos nós vamos colher irmãos um outro ponto que eu vi também como eu falei uma profetisa que declarava os feitos do senhor ela também era uma líder dentro do contexto do povo de israel então ela tinha autoridade ela tinha voz para falar para ministrar sobre os corações provavelmente tinha alguma posição de liderança ali específica dentro do povo mas tem um aspecto que eu mais me chamou atenção está em números Números 12 Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher na minha versão está escrito Cuxita mas é Etíope em outras versões e disseram acaso o senhor fala apenas por meio de Moisés também não falou por meio de nós e o senhor ouviu isso ora Moisés era muito humilde mais que qualquer outra pessoa na terra caraca para Deus uma coisa alguém falar para você ah você é muito humilde agora ouvi que o próprio Deus te acha humilde mais do que todas as pessoas na terra vai vendo essa história no mesmo instante o senhor chamou Moisés Arão e Miriam e disse vão a tenda do encontro vocês três e eles foram para lá então o senhor desceu na coluna de nuvem e parou a entrada da tenda de encontro Arão e Miriam chamou eles os dois se aproximaram e o senhor lhes disse ouçam o que vou dizer se houver profeta entre vocês eu o senhor me revelarei em visões falarei com ele em sonhos não é assim porém com meu servo Moisés ele tem sido fiel em toda minha casa falo com ele face a face claramente e não por meio de enigmas ele vê a forma do senhor como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés a ira do senhor se acendeu contra eles e ele se retirou enquanto a nuvem se afastava da tenda Miriam ficou ali com a pele branca como a neve leprosa quando Arão viu o que havia acontecido com ela clamou a Moisés ó meu senhor por favor não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos não permita que ela fique como um bebê que nasce morto já em decomposição então Moisés exclamou ao senhor ó Deus eu suplico que a cures o senhor respondeu a Moisés se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela não ficaria contaminada por sete dias portanto mantenham-na fora do acampamento por sete dias depois disso ela poderá ser aceita de volta e Miriam foi mantida fora do acampamento por sete dias e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem então saíram de Azeroth e acamparam no deserto de Pará olha só isso me pegou irmãos vamos olhar outras pessoas vou citar um exemplo para vocês qual outra pessoa que precisou ser mergulhada sete vezes no rio Jordão por causa do seu orgulho que o profeta podia apenas ter o curado mas sabia do seu orgulho da sua altivez e precisou se banhar sete vezes para entender e se quebrantar e se humilhar diante da poderosa e grande mão do Senhor irmãos Deus estabelece e coloca quem Ele deseja Deus eleva e abate quem Ele quer não somos nós que instituímos as pessoas mesmo que nós venhamos a elevar nomes a engrandecer nomes quem estabelece os seus homens as suas mulheres os seus servos é o Senhor quando eu li esse texto deu sabe quantos de nós nesses dias estaríamos leprosos como Miriam pela soberba e pela altivez do nosso coração pela falta de humildade e agora irmãos eu não vou falar de um relacionamento de igreja de liderado para pastor não é esse o contexto que eu quero trazer para vocês quantas de nós mulheres quantas vezes a soberba e a altivez toma o nosso coração e nós não ouvimos o nosso esposo nós não honramos nós não zelamos quantas de nós quantas vezes quantas vezes quantas vezes homens o orgulho de vocês não permite ouvir aquilo que a sua esposa está falando ouvir a mulher sábia que o Senhor instituiu para edificar a sua casa quantas vezes nós deixamos que Satanás mine os nossos relacionamentos e os nossos corações não se convirjam nós não ouvimos nossos filhos nós não ouvimos nossos amigos quantos de nós estamos altivos como Miriam será que se fosse nos dias de Moisés estaríamos leprosos irmãos essa palavra não é não estou lançando ela para vocês ao Léo porque ela me pegou primeiro Miriam era intrépida era corajosa era valente mas ela sucumbiu ao orgulho dela ela foi abatida não pelos seus inimigos porque o seu próprio inimigo era o seu caráter irmãos eu não sei vocês mas eu tenho entendido ao longo dessa caminhada com o Senhor que o que me abate irmão não são muitas vezes as tentações externas é o meu próprio coração enganoso é os meus próprios interesses clamando mais do que os princípios e os ensinos do Senhor no meu e no seu coração há uma grandeza irmãos no viver eu sempre falo isso há uma grandeza há uma beleza em você viver o evangelho todos os dias ao acordar como filho como mãe como esposa como mulher como marido como sacerdote da sua casa como amigo como conselheiro como pastor como líder há uma beleza porque convenhamos os nossos dias grande parte deles não são feitos de acontecimentos extraordinários na verdade qual que é a batalha diária minha e sua viver o dia a dia viver todos os dias da mesma forma acordar fazer o café da manhã fazer o chimarrão tomar o chimarrão com o Romulo às vezes eu faço a maioria das vezes ele faz fazer café para as crianças devocional ensinar o Isaac todos os dias a mesma coisa nós precisamos aprender a ver o extraordinário do dia a dia e deixar Cristo moldar o nosso caráter dar forma abater o que precisa ser abatido e elevar o que precisa ser levado porque irmãos a cruz é sobre morte sim a mensagem do evangelho é sim negar a si mesmo tomar a sua cruz e seguir a Cristo todos os dias sim Lucas 9 deixa claro isso para nós mas não pense que você está só nessa caminhada o Espírito o Espírito Santo nos encoraja todos os dias Miriam não era intrépida Deus não contava com as habilidades de Miriam com a astúcia com a inteligência com a resolução uma capacidade de resolver problemas quantos de nós somos assim eu sou assim a pessoa fala comigo estou com uma situação a minha mente já começa a ser uma engrenagem pensar como eu posso ajudar aquele irmão como eu posso ajudar aquela pessoa a resolver a situação que ela está passando mas em alguns momentos eu não tenho que resolver o problema dela eu não tenho que achar a solução do problema dela eu fui aprendendo isso conforme a gente foi crescendo e amadurecendo no discipulado e no pastoreio porque tem coisas que eu e você precisamos em achar a solução sozinhos ou com o auxílio do Senhor amém? então esse ponto da vida de Miriam é de alguma forma me conectou ela porque ela vem com uma trajetória com certeza deve ter outros percalços mas o Senhor colocou aqui permitiu ser posto aqui esse aspecto em relação a vida e o caráter de Miriam e eu creio que também é para chamar a nossa atenção não adianta irmãos nós termos belos dons cantarmos muito bom bem termos uma boa oratória para falar realizar bem aquilo que eu que eu tenho como função meu trabalho se Cristo não molda o meu caráter se Cristo não é revelado por meio do meu caráter mas não tome isso como um fardo pesado lembra que eu comecei a minha fala dizendo que Cristo trocou o nosso fardo pelo fardo dele o nosso fardo era o pecado quantas de nós mulheres até hoje constantemente somos chamadas de Jezabel quando nós temos uma parte do nosso caráter como de Miriam ousada ousada intrépida corajosa mas Cristo pega isso e molda conforme o seu caráter a sua vontade e isso é uma potência na mão do Senhor mas nós precisamos nos deixar ser moldados pelo Senhor sermos tratados pelo Senhor isso se chama processo quem está cansado de ouvir essa palavra é o processo irmão é o processo passa aí passa um processo já tem outro processo de novo meu Deus a gente vive de processo é um processo atrás do outro parece até fórum né a gente é feito de processo mas o que é isso irmão se Deus é sádico Deus não é sádico Deus não tortura seus filhos Deus sabe que pra nos tornarmos a imagem e semelhança do seu filho nós precisamos crescer de glória em glória sermos tratados porque se o Senhor nos entrega a si mesmo eu falo sempre isso pro Isaac e pra Isabel se a mamãe não corrigir você se a mamãe não disciplinar você você fica entregue a si mesmo e a desobediência leva a um só lugar a destruição talvez não física mas da alma e Deus como um bom pai que fala em hebreus corrija os seus filhos por amor porque ama porque se você está sem correção irmão observa sua vida aí você está sem correção Deus não tem dado uma chulepada em você a varinha tem pegada aí na sua casa observa pensa aí agora se a varinha não está pegando ou você está muito maduro está igual Moisés hoje a gente precisa atentar mais a voz de Deus porque nós estamos no lugar de aperfeiçoamento Deus tem nos aperfeiçoado e ser aperfeiçoado é ser esticado por Deus nós somos o que? odres o que que precisa acontecer com o odre ser esticado deixe o Senhor esticar você mais mais uma coisa eu vou falar pra você irmão irmã no processo que eu e você não gostamos há sim um lugar de contemplação de alegria e sabe qual é a alegria no processo? o próprio Senhor Ele é a própria satisfação da nossa alma falava isso para os adolescentes antes no discipulado de louvor Ele é porque o Senhor deseja que eu e você entendamos que Ele é a satisfação da nossa alma não é as conquistas diárias terrenais irmãos não é aquilo que você adquire financeiramente não é aquilo que você tem do seu cônjuge emocionalmente o próprio Senhor é a minha e a sua satisfação você entende quando Adão e Eva pecaram no jardim e foi quebrado algo lá sabe o que foi quebrado? foi o nosso relacionamento com Deus foi a nossa vida íntima com o Senhor de conexão de convergir para o Senhor foi isso que foi quebrado lá irmãos é isso que nós perdemos nós perdemos o conselho a sabedoria de Deus os nossos ouvidos atentos a voz do Senhor a clareza o discernimento quantos de nós nós temos caído na falta de discernimento na falta de sabedoria porque não ouvimos ao Senhor muitas vezes as nossas falhas irmãos são pequenas porque nós não são pequenas declarações do que está acontecendo com a gente eu quero falar é a falta de discernimento a falta de clareza nós não temos discernimento nós não ouvimos o Espírito Santo eu falei sobre devoção ontem com os adolescentes a gente está fazendo discipulado de louvor com eles e e aí no final uma uma menina veio e me procurou e ela falou meu Deus tudo que você estava falando é o que está no meu coração e eu quero mais do Senhor eu tenho um pedido só que começou as aulas essa menina ela tem 15 anos gente acho que 14 ou 15 começou as aulas e eu não tenho conseguido mais ter o tempo que eu tinha com o Senhor e eu estou ficando eu estou mal por isso porque eu quero buscar mais o Senhor e eu não estou conseguindo porque agora ensino médio ela foi falando olha todas as batalhas que os adolescentes tem não pensem gente que eles não batalham que eles não lutam que eles não sofrem porque as cargas que tem sido colocadas sobre os nossos filhos nessa fase são muito grandes eles tem que tomar escolhas que definem toda a vida deles ainda sem maturidade ainda sem clareza e muitas vezes sem o nosso discernimento e muitas vezes sem a orientação e a sabedoria do pai e da mãe que deixa eles entregues aos professores à escola aos amigos e ela explanando colocando aquilo que estava aflingindo no coração dela porque ela não estava mais conseguindo ter o tempo que ela tinha com o Senhor aí eu falei para ela lembra de Paulo curar e se encessar agora eu não lembro a referência se o Romulo souber ora e se encessar irmão sentiu tentado no trabalho ora sentiu tentada no trabalho ora sentiu vontade de olhar de novo irmãos não se enganemos não vamos se enganar irmãos sejamos sinceros para com o Senhor porque Ele é sincero conosco viu a tentação nos seus olhos baixa a cabeça e ora fala em línguas Paulo não estava dizendo para você ficar 24 horas dentro do seu quarto dentro da igreja de joelho orando irmãos está trabalhando Senhor me ajuda me ajuda a ser uma melhor mãe me ajuda a ser uma melhor esposa eu quero ser uma mulher melhor para o meu marido para o Romulo Senhor me ajuda a ser uma mãe que discipula que instrui Senhor me ajuda a ser uma melhor profissional um melhor profissional me ajuda Senhor eu não tenho conseguido no meu trabalho gerar um testemunho genuíno do seu caráter quando começam as más conversações eu me envolvo Deus eu não consigo me separar das más conversações lá na escola Senhor eu tenho sido tentada tenho sido tentado e muitas vezes eu não consigo revelar o seu caráter pelo meio da minha conduta pelo meio do meu testemunho me ajuda Senhor é assim que funciona gente não é mágico entende? não é mágico é simples e corriqueiro viver o evangelho é sim corriqueiro poderoso extraordinário glorioso gracioso cheio de graça cheio de misericórdia cheio de bondade de encorajamento de intrepidez de valentia de força de garra mas corriqueiro diário esse é o poder do evangelho na minha e na sua vida sabe o que é de poderoso em você não é a sua habilidade de falar não é a sua habilidade nos negócios de fazer bem o seu o seu trabalho o poder que há em você e que potencializa tudo o que Senhor desenhou em você como caráter como pessoa é o evangelho ele é esse dunamis esse dinamite esse dinamite em você que te expande quantos de nós fomos expandidos pelo Senhor quantos de nós fomos transformados e o nosso caráter mudou você não é uma melhor pessoa com o Senhor se você ainda não é alguma coisa está acontecendo se você não tem sido mudado algo a respeito do evangelho que você tem recebido não é verdadeiro mas sabe o que eu falei pra ela primeira coisa que eu falei pra ela não se culpe é mais simples do que você imagina não carregue fardo que Jesus não te deu ter uma vida com Deus buscar o Senhor amar a Deus conhecer as escrituras não é fardo irmãos é prazer é satisfação é anseio é desejo é prazer falei pra ela não se culpe lembra de Paulo ora sem cessar está caminhando ora sem cessar está lavando a louça ora sem cessar e ela já em lágrimas se acalmou isso é Cristo nos moldando irmãos as nossas habilidades de nada valerão se Cristo não molda porque vamos cair no mesmo erro de Miriam achar que porque profetizamos achar porque Deus falou algo comigo me torna diferente achar que eu conheço mais da Bíblia eu leio mais a Bíblia me torna especial não irmãos se torna mais responsável nos tornamos mais responsáveis porque temos entendimento temos clareza os nossos olhos foram abertos uma vez que você entendeu você precisa se responsabilizar você precisa se comprometer a palavra do Senhor para mim nesse ano lá em dezembro ele falou para mim manso e humilde você precisa ser manso gente Jesus já me mudou muito muito todos os dias ele muda é verdade né não se engane com o meu falar manso aqui não irmão eu brinco que sem Jesus eu seria um monstrinho eu seria insuportável eu tenho clareza a melhor coisa é você ser sincero contigo com Deus saber quem você é aí já é um primeiro passo para você ser mudado porque você reconhece quem você é e aí Jesus pode fazer né Deus pode mudar Deus pode alterar tudo que há de mim em mim de bom aperfeiçoado tudo que que há no meu interior que possa aparecer nossa ela é uma boa pessoa ela é isso é o Senhor porque se eu fosse entregue a si mesma seria terrível eu e você seríamos terríveis deixa eu só falar de mim não se não fosse espírito entende moldando todos os dias irmãos tem dias que eu acordo assim eu lembrei agora de uma situação esses dias eu botei a mão na minha bancada da cozinha e falei Jesus Jesus eu resolvi gritar pra Jesus eu falei Jesus Jesus em vez de eu falar qualquer outra coisa eu gritei gritei mesmo gritei tem vezes que eu falo cala a boca a alma chega eu falo comigo mesmo assim mando ela ficar quieta aí esses dias lá em casa a Isabelle tava incomodando o Isaac tava lá assim engalfinhando a Isabelle pentelhando o Isaac eu escuto o Isaac Jesus 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 eu comecei a rir na hora né nós precisamos irmãos deixa Cristo moldar deixa Cristo transformar o nosso interior esse é o poder do evangelho é singelo entendeu não é simples é singelo porque quando a graça de Deus vem sobre você e você sente aquela mansidão da graça do Senhor sobre você você é capaz você é capaz pense naquilo que pra você é o mais difícil pense naquilo que tem sido a sua luta diária a graça do Senhor supera a bunda sobre você transborda irmão é um oceano sobre a sua vida nós não somos nós não somos aquilo aquilo que as nossas transgressões os nossos erros dizem nós somos aquilo que está no Senhor aquilo que a graça de Deus libera sobre mim e sobre você mas nós precisamos abraçar essa graça irmãos eu e você precisamos abraçar isso com intensidade ter a clareza do que é o Evangelho eu falava com o Rômulo esses dias dessa semana sobre essa graça e que somente o Evangelho irmão falei com a Vanessa que trabalha nessa área de aconselhamento terapia entende bem melhor que nós o comportamento humano e a gente estava conversando essa semana sobre isso terapia pode ajudar irmãos psicólogo pode ajudar pastor pode ajudar aconselhamento pode ajudar um amigo pode te ajudar mas sabe o que realmente vai transformar aquilo que você precisa que seja transformado e mudado o Evangelho ele é essa ação transformadora na sua vida ele é a ação que você precisa para a necessidade que você tem e pasmem orar é aquilo que faz as coisas acontecerem que transforma o invisível aquilo que não existe em existência eu venho de um contexto familiar bem difícil e nesses últimos dias é a minha avó de criação faleceu e meu avô tem 87 anos e desde os 13 anos quando eu fugi de casa não fugi por rebeldia tá irmãos mas desde que eu saí de casa eu não havia reconectado eu não tenho relacionamento com eles e aí nesse último sábado eu fui ficar com com meu avô lá e levar as crianças para estar com eles e meu avô começou a contar as histórias da nossa família e foi meu avô era cardecista minha avó biológica também era cardecista espiritismo se você não sabe era espírita e aí ele falando que ele estava atrás de algo que fosse sim sim não não ele dizia eu só vou eu só vou me entregar a uma religião que eu saiba que eu tenha clareza que é ou não é meu avô é aquele homem firme sabe faca na bota e aí ele falou que ele começou a se relacionar com o espiritismo teve uma experiência muito negativa com a liderança do espiritismo da qual ele fazia parte porque ele precisava de algo que definisse pra ele aquilo que era certo ou errado e quando eu falo que o meu avô era um homem faca na bota gente era literalmente faca na bota ele carregava o facão do lado gaúcho velho bravo bagual que a gente fala lá e ele tinha um jargão homem não chora quem já ouviu isso? homem não chora e um dia ele encontra o evangelho e na presença do senhor involuntariamente as lágrimas correm ele falou que a primeira coisa que ele pensou foi como assim que eu estou chorando? eu sou homem? homem não chora esse é o poder do evangelho irmãos constrange o coração mais duro que existe se você acha que o seu coração resiste ao amor de Deus porque muitas vezes nós resistimos ao amor de Deus nós não aceitamos o amor de Deus a repreensão que é amor de Deus se você acha que o seu coração é duro o evangelho é o poder que vai agir no seu coração e vai quebrantá-lo e vai torná-lo de pedra não adianta as nossas habilidades como Miriam porque diante de Deus o que nós precisamos é abrir mão dos nossos títulos das nossas capacidades daquilo que nós podemos fazer e se render irmãos se quebrantar só o que o Senhor precisa é do nosso coração mole de carne quebrantado sensível rendido entregue e a graça do Senhor é esse poder gente essa ação porque eu falei tudo isso eu saí da casa do meu avô com o meu coração triste meu coração doía de verdade o Romulo estava em balneário pregando e eu fiquei a tarde inteira com ele até a noite saí de lá quase 10 horas da noite meu coração doía irmãos por ouvir as histórias por saber do nosso contexto familiar toda a falta de amor enfim mas ao mesmo tempo que eu sentia na minha carne a dor gente eu sentia a dor era como se minha alma estivesse abatida por aquilo o meu espírito irmãos se regozijava saltava de alegria eu estava feliz feliz porque eu via o transbordar da graça de Deus eu posso ver a graça de Deus que é como ondas sobre a minha casa que é como ondas de vida e de restauração sobre a minha família eu tenho o prazer e a satisfação de educar os meus filhos de discipular os meus filhos sendo que eu fui formada para ser uma feminista e ser contrária a todos os princípios que o Senhor instituiu quantos de nós recebemos ensinos distorcidos mas a graça de Deus irmão pode moldar e transformar tudo aquilo que foi deformado no meu e seu caráter porque é isso que o pecado faz com você é isso que o pecado faz comigo ele deforma o nosso caráter mas Cristo é o caráter perfeito e ele é essa ação transformadora na minha e na sua vida você compreende isso irmão isso era motivo suficiente para que eu e você saltássemos dessa cadeira porque nós fomos libertos porque nós somos restaurados porque nós recebemos uma nova perspectiva a respeito das nossas vidas da nossa família nós podemos edificar gerações aquilo que você faz hoje mãe e pai com seu filho ensinando ele vai tocar até mil gerações não se apegue não se apegue as maldições que podem tocar a terceira e quarta geração as escrituras dizem que a benção de você discipular os seus filhos irmãos de ensinar bem a sua casa de discipular a sua casa vai tocar mil gerações porque nós nos atemos a terceira e quarta geração porque nós ficamos apegados ao pecado e a maldição quando o Senhor tem bênçãos para liberar sobre nós quando o Evangelho é poder para a salvação para a restauração para a remissão dos nossos pecados irmãos nós podemos provar de uma vida satisfatória de deleite de alegria de prazer todos os dias com o Senhor mas nós decidimos olhar para aquilo que é mal nós decidimos edificar e ter satisfação em coisas terrenas e não edificamos a nossa casa e não trabalhamos naquilo que o Senhor nos deu de mais precioso continue então eu quero encerrar irmãos com Eclesiastes 7 e 8 podem se levantar se vocês quiserem eu leio aqui Eclesiastes 7 e 8 fala melhor é o fim das coisas do que o princípio delas melhor é o longânimo do que o altivo de coração Miriam fez grandes feitos mas o maior ensino pelo menos pra mim e que eu quero dividir com vocês da vida de Miriam é este irmãos é não ser altivo de coração é não ser soberbo de coração é não endurecer o nosso coração diante da vontade de Deus diante da presença do Senhor porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas melhor é o longânimo do que o altivo de coração que eu e você possamos receber esse poder que há no Evangelho que há nessa graça extraordinária fenomenal irmãos o efeito da graça do Senhor sobre nós é maravilhoso deixe Cristo moldar você deixe a graça do Senhor se derramar feche os seus olhos de Deus Música Música Tchau, tchau.